Fala galera, aqui é o Vini trazendo mais um unboxing pra vocês. Nesse vídeo vocês vão ver o unboxing do Playstation 4 na versão de 1TB, com HD de 1TB, e que vem acompanhado do Call of Duty Black Ops 3. A caixa é personalizada com o logo do jogo, bem bacana. Uma mudança que a gente nota na caixa, já em comparação com as outras, é que essa caixa não tem mais a alça. Ela é só uma caixa toda fechada agora, não tem mais aquela alça. Temos aqui o modelo dele, esse aqui é o modelo CUH 1216B. Vamos então ao unboxing. Essa caixa antes, ela era estilo maleta, nos outros PS4. A gente abria aqui assim, levantava a tampa e ela revelava todo o conteúdo da caixa no estilo maleta. Não é mais assim. Agora ela é fechada pelas laterais. Fechada ou aberta. Aqui embaixo. Desse lado, aqui a gente já tem acesso ao console. Vamos ver o outro lado primeiro. Já sei o conteúdo. Já sei como ver, então vou mostrar primeiro aqui. Então agora eu tenho dois compartimentos aqui. Ah, tem uma coisa que ficou pra trás aqui dentro da caixa. Vem o manualzinho, ó. Vem um livreto. Essa versão é europeia, tá? Eu tenho esse console que eu tenho. É europeu. Francês especificamente. Mais especificamente. Só que independente disso, ele vai ter idioma em português brasileiro. Vai rodar os jogos vendidos aqui, sem problema algum. Então, abrindo aqui, a gente tem o manual, o guia, o livreto de garantia, o de segurança e o de garantia. O headset. Cabo de dados de força. Aqui o cabo pra conectar o controle. E o cabo HDMI e acabou. Vou colocar de volta. Do outro lado, tá o controle. Foi um compartimento bem legalzinho esse estilo aqui. Beleza. Vamos então agora tirar o console daqui de dentro. O console, o jogo. A versão Call of Duty, ele vem com um Call of Duty físico, tá? Uma versão em mídia mesmo. Não é um código pra download ou sei lá. É o jogo em si, o disco. Fora a personalização na caixa e vir o jogo dentro da caixa do PS4, não tem diferença alguma. Até agora, pelo menos. Vamos desempacotar aqui o console. E vamos... Ó, ele já é um modelo novo, como vocês podem ver, o modelo antigo, ele era fosco nessa parte e preto piano nessa outra parte. Esse aqui é um modelo novo, todo fosco, todo áspero também. A nova versão do PS4, revisadinha, né? Os botões continuam iguais. Não mudou nada. Aqui nas portas USBs, então, basicamente, a diferença do console antigo pro novo é só a cor aqui em cima e algumas revisões internas de hardware. Onde eles parecem ter modificado um pouco a refrigeração, ter trocado alguns componentes, ter deixado, no geral, essa versão aqui mais eficiente. Ó, mas como é possível ver aqui, não tem diferença alguma. Como vocês viram ali na caixa também, aproveitando, vocês viram na caixa e estava escrito que ele é 220 volts. E aqui nele também vai estar escrito isso. Aqui, ó. Só que, embora ele está escrito isso, porque é na Europa, os países utilizam essa voltagem, não sei se tem algum país europeu que usa 110, se tiver, são poucos. A grande maioria usa 220, é por isso. Mas o PS4 é bivolt, tá? Você pode ligar no 110, no 220, não vai ter problema algum. Ele é bivolt e bivolt é automático, não tem nenhuma chavezinha pra ficar trocando pra funcionar. Eu tenho um aqui no uso, que é a versão europeia também, a versão antiga, o primeiro que saiu. Tá escrito 220, mas eu uso no no-break, que fornece 110. Pra não ter problema com queda de energia ou ele desligar e tal. Então, só pra vocês ficarem sabendo disso. Vocês podem consultar os meus vídeos antigos também, onde eu mostro que o PS4 europeu também roda jogo brasileiro, sem problema algum. Também roda filme brasileiro em Blu-ray, sem problema algum. Mas não roda DVD brasileiro, na região 4. Se você tiver um DVD região all, A-L-L, né? Ou região 0, ele vai rodar sem problema algum no PS4, porque é região livre. Agora, se você tiver um disco região 1, região 4, que é brasileira, ele não vai rodar. Ele só vai rodar DVD da região europeia. Eu não lembro qual é o número da região europeia agora. Mas enfim, convenhamos, né? Você não vai gastar hoje quase 2 mil reais num PS4 desse tipo pra ficar assistindo filme em DVD, né? Se você for usar o PS4 pra assistir filme, pelo menos que seja filme em Blu-ray. Não vai gastar o canhão dele lendo DVDzinho. Pra isso, a gente compra um DVD player de 50, 60 reais e não desgasta um aparelho com esse nível de preço aqui. Beleza? Então, galera, esse foi o unboxing da versão de 1TB do PS4, que vem acompanhado do Call of Duty Black Ops 3. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, deixe também suas opiniões nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!